Ela nasce aqui e vai até a região do Guarapiranga, passa por debaixo do Rodonel e é muito linda aqui, tá vendo? Aí eu vou fazer uns vidros pescando aqui, né? Um lugar maravilhoso. Vou fazer uma trilha aqui, um pouco, eu chegando lá onde eu deixei minhas coisas. E aí... É um lugar muito complicado de chegar, mas a gente chega lá. É um lugar um pouco complicado, mas a gente chega lá. Tem até passarinho morto aqui, ó. É um lugar muito complicado, mas a gente vai abrir caminho aqui. E chegar do outro lado. Pronto. É isso aí, pessoal. Olha aí. Agora... Quem gosta de fazer trilha, ó. Isso aqui é beleza. Já cheguei, tá vendo? É que eu tinha ido ali no local, ali. É aqui que eu deixei minhas coisas. Tá vendo? As coisas de pesca. É isso aí. Aqui, ó. Coloquei a alinhada aqui. Né? Cansei um pouquinho. É um jacaré ali. Não, é um toco. Capivara passou por aqui, ó. Tá vendo? Os cocôzinhos da capivara aqui, ó. Se tiver alguma traíra aqui, dormindo por aqui. As traíra costumam dormir por aqui, assim, ó. Né? Não é dormir, é... Não é no sol. Hoje não tá sol, mas mesmo assim elas ficam assim, encostadas. É um toco. É um toco. É isso aí, pessoal. Tchau.